Vamos para a próxima linha, ok? É, vamos para a próxima linha, ok? Tá. Tá. Bom, querendo passar a espírita, elas vão com... Não, não vai passar a espírita, não vai passar a espírita, não vai passar a espírita, não vai passar a espírita. Não, não vai passar a espírita. Não, não vai passar a espírita. Não, não vai passar a espírita. Tchau, tchau. 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 Tchau.